Nas mãos do poleiro eu sou barro Volda-me, Senhor, com o Teu amor Tu me refiz e sou renovador Por Tua graça sou transformado Se caio, Ele me levanta Se falho, Ele me restaura Seu plano nunca falha Sou vaso em Suas mãos Nas mãos do poleiro eu quero estar Me quebrando e faz-me novo Sei que Tua vontade é o melhor Nas mãos do poleiro eu quero ficar Ainda que o barro se quebre Tua me envolve misericórdia É paciente sempre a mudar Até minha vida refletida a Teu olhar Se caio, Ele me levanta Se falho, Ele me restaura Seu plano nunca falha Sou vaso em Suas mãos Nas mãos do poleiro eu quero estar Me quebrando e faz-me novo Sei que Tua vontade é o melhor Nas mãos do poleiro eu quero ficar Ainda que o barro se quebre Tua me envolve misericórdia É paciente sempre a mudar Até minha vida refletida a Teu olhar Se caio, Ele me levanta Se falho, Ele me restaura Seu plano nunca falha Sou vaso em Suas mãos Nas mãos do poleiro eu quero estar Me quebrando e faz-me novo Sei que Tua vontade é o melhor Nas mãos do poleiro eu quero ficar Oh, Senhor, não me deixes partir Tu, Tua, quase tudo que tens pra mim Mesmo que eu resista, manda-me aqui Sou Teu para sempre e até o fim Nas mãos do poleiro eu quero estar Me quebrando e faz-me novo Sei que Tua vontade é o melhor Nas mãos do poleiro eu quero ficar Nas mãos do poleiro eu quero ficar Sempre em Teu amor Descanse